Quando você pensa no Polo Norte, não espera que ele vá a lugar algum. E você certamente não espera que mude de lugar com o Polo Sul. Isso pareceria errado. Todas as nossas bússolas magnéticas apontariam para a direção contrária. Precisaríamos atualizar nossos mapas. Os pássaros provavelmente ficariam terrivelmente confusos. E no entanto, embora pareça algo saído da ficção científica, em versões geomagnéticas como esta são reais. Já aconteceram antes, e o processo por trás disso pode ser muito mais perigoso do que você imagina. Para ser claro, as reversões magnéticas por si só não são potencialmente perigosas, mas sim o acúmulo delas. Nesses períodos, o campo magnético da Terra, o escuro que envolve o nosso planeta e que nos mantém protegidos da mortal radiação solar, cairá para apenas 10% da sua força atual, levando um grupo de cientistas em 2021 a prever mudanças climáticas e extinções em massa, e outros para descrever satélites sendo destruídos, redes elétricas desligadas e radiação mortal caindo sobre nós por centenas, ou mesmo milhares de anos. E isso é preocupante quando se considera que estamos algumas centenas de milhares de anos atrasados para a nossa próxima inversão geomagnética. E com base nas flutuações do campo magnético na Terra, que os cientistas estão detectando neste momento, a evolução para uma inversão geomagnética pode até já ter começado. O que levanta a questão? Devemos nos preocupar? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Aston Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto exploramos a ciência por trás das reversões geomagnéticas e descobrimos se a próxima será um cenário apocalíptico ou se não levará a nada mais do que alguns pássaros perdidos. Vamos começar tentando entender de onde vem o campo magnético da Terra. Não é certo que nosso planeta teria um campo magnético. Por exemplo, os dois planetas que nos flanqueiam, Marte e Vênus, não têm um campo magnético, o que para a Terra é algo muito bom, pois em primeiro lugar, sem ele, existe uma possibilidade muito real de a vida não ter sido capaz de surgir aqui. Graças ao casulo protetor deste campo, a radiação solar mortal é desviada da superfície do planeta, permitindo que os seres vivos floresçam sem que toda essa radiação destrua seu DNA, causando mutações e cancros. Os cientistas ainda estão tentando descobrir todos os detalhes da razão pela qual certos planetas têm campos magnéticos e outros não, mas a principal teoria atual é que o núcleo da Terra atua como um gigante dínamo. É um princípio da física em que você pode usar campos elétricos para criar campos magnéticos e vice-versa. Este é o princípio sob o qual as usinas de energia funcionam. Mover um imã através de uma bobina de fio faz com que uma corrente elétrica comece a fluir, pois a mudança do campo magnético exerce uma força sob os elétrons ali presentes. Mas, da mesma forma, o movimento dos elétrons cria um campo magnético que se forma em círculos perpendiculares em torno da direção do movimento, de acordo com a lei de Faraday ou a lei da indução eletromagnética. Mas a forma como isso se aplica ao núcleo da Terra é um delicado e complicado processo. Para começar, nosso núcleo precisa ser pelo menos parcialmente líquido, o que, felizmente, é verdade. Acima do núcleo interno sólido que fica no coração do nosso planeta, está um núcleo externo líquido, onde a pressão não é alta o suficiente para manter tudo em estado sólido. No entanto, é muito quente no núcleo externo, 6.000 braus Celsius no seu ponto mais quente, tão quente que rivaliza com a temperatura da superfície do Sol, e que, quando combinada com a pressão mais baixa em comparação com o núcleo interno, são mais do que suficientes para manter o ferro e níquel flutuando por lá. A temperatura cai à medida que você se afasta do centro da Terra. Isso faz a circulação funcionar. O material condutor quente das regiões mais quentes e profundas do núcleo externo sobe, depois esfria e cai novamente, criando loops e correntes de material fluindo. Nosso campo elétrico começa a ser gerado. Mas se existem muitos destes circuitos de fluxo, o que em teoria existiriam, por que o nosso planeta tem apenas um polo norte e um polo sul? Certamente os campos magnéticos criados estariam espalhados por todo lugar. Pois bem, se acredita que existe uma força extra em jogo? Uma força que unifica todos esses campos, apontando-os na mesma direção. Acredita-se que esta força seja o efeito Coriolis. A teoria do dínamo afirma que o efeito Coriolis faz com que esses fluxos de ferro não subam e desçam como linhas retas, mas como espirais. A rotação da Terra faz com que girem suavemente, criando gigantes molas. Como cada segmento de cada mola cria um campo magnético em um círculo ao seu redor, o resultado é que o interior dessas molas cria um campo sólido e unificado que se move na mesma direção para cima, enquanto o exterior traz esse campo magnético em loop de volta para baixo novamente e de volta para a parte inferior da bobina. Em suma, cria o conhecido dipolo magnético norte-sul que vemos hoje. No entanto, se há algo que você deve tirar disso, é que tudo esse processo é precário, pois se baseia em muito ferro líquido essencialmente espalhado, o que não é muito consistente. Nosso campo magnético, portanto, apresenta poucas flutuações e oscilações o tempo todo. Vemos isso de diferentes maneiras, mas um grande problema é que o nosso Polo Norte está em constante movimento. Desde que os cientistas começaram a monitorá-lo em 1831, o Polo Norte deslocou-se gradualmente a cerca de 1.100 quilômetros, deixando sua localização original no Canadá e subindo em direção à Sibéria. A sua taxa de movimento também está aumentando, passando de 16 quilômetros por ano para cerca de 55 quilômetros por ano. Um grande salto. No entanto, isso ainda pode ser semelhante às oscilações momentâneas de um peão. Sim, ele se desvia um pouco, mas sempre permanece quase na vertical. E isso está muito longe de uma reversão completa. No entanto, os cientistas estão certos de que tais reversões já aconteceram antes e têm um número específico, 183 vezes nos últimos 83 milhões de anos. Como sabem disso, a resposta reside no ferro da superfície do nosso planeta. Quando o magma irrompe do manto terrestre, pode conter pequenas quantidades de ferro. Como o ferro pode mover-se livremente no magma derretido, tende a orientar-se na direção do campo magnético. No entanto, os cientistas notaram que havia camadas de história geológica onde o ferro apontava para um lado e camadas onde apontava na direção inversa. A explicação deles? Todo o polo do planeta havia virado. Em média, essas mudanças parecem acontecer a cada 450 mil anos, embora as últimas tenham apenas intervalos de 300 mil anos entre elas. Comparativamente, já se passaram 750 mil anos desde a última reversão. Você pode pensar, então já aconteceu? E alguns fizeram essa mesma afirmação. No entanto, os cientistas descobriram que há pouca razão para o momento dessas mudanças. Um dos intervalos mais longos entre as inversões ocorridas no período Cretáceo durou 40 milhões de anos. O detentor do recorde, o supercron inverso longo que a mano, existiu entre 312 e 262 milhões de anos atrás. 50 milhões de anos sem reversão dos polos. Os cientistas ainda estão tentando entender o que causa essas mudanças. No entanto, a teoria atual é que algo, talvez alguma interação entre o manto e o núcleo externo, provoca uma flutuação na rotação do núcleo. E isto perturba as formas espirais do fluxo do núcleo, quebrando-as. O campo magnético da Terra deixa de ser unificado e geralmente se torna uma grande bagunça, lutando contra si mesmo. Vários polos podem surgir temporariamente durante este período de mudança na confusão magnética. Embora com o tempo as coisas se acalmem e as espirais se reafirmem, parece aleatório a forma como fazem, o que significa que cerca de metade das vezes, o nosso polo norte magnético reaparece sobre o sul geográfico. Essa reafirmação pode levar de mil a dez mil anos. Tudo bem, mas isso seria realmente o fim do mundo? Por que isso importa? Bem, durante esse período, antes de os polos se reafirmarem, o campo magnético da Terra cai para apenas 10% da sua força atual. Em teoria, isso poderia nos deixar muito mais vulneráveis a toda a radiação solar que o espaço lança sobre a Terra. Veríamos auroras chegando muito mais ao sul durante esse período. As taxas de câncer de pele aumentariam. Nossos satélites não teriam blindagem suficiente. A radiação fritaria seus circuitos, fazendo com que funcionassem mal, desligassem e potencialmente até caíssem lentamente de suas órbitas. A nossa rede elétrica seria muito mais vulnerável às tempestades solares, o que poderia levar a que grandes segmentos da população ficassem sem energia. Sem eletricidade ou comunicação por satélite, seria um golpe devastador para a nossa civilização global. E poderia ser pior do que isso. Uma equipe de pesquisa da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, Austrália, até relacionou um dos mais recentes enfraquecimentos do campo magnético, o evento de Larchamp, uma oscilação temporária de 800 anos em vez de uma river à volta completa, às extinções em massa da megafauna australiana, incluindo a extinção de Diprodoton, uma supial pré-histórico gigante, e Procoptodon, semelhantes aos canguros atuais. Oscilações temporárias como essa são conhecidas como excursões geomagnéticas em vez de reversões completas, e acontecem em intervalos de tempo muito mais curtos. Os seus períodos de transição podem durar apenas 200 anos em vez de 10 mil, o que pode ser muito mais difícil para as espécies se adaptarem. No seu estudo de 2021, argumentaram que houve um aumento nos níveis de radiocarbono atmosférico causado pelo colapso do campo magnético da Terra, indicando mudanças climáticas que poderiam ter levado à extinção dessas espécies. Desconfortavelmente, os períodos se alinham. Mas quão reais são esses riscos? Honestamente, depende muito. Um ponto a nosso favor é que, para além deste estudo recente, não há nenhuma indicação de que as inversões no campo magnético tenham alguma vez coincidido com eventos de extinção em massa. Parece que muitas reversões ocorreram e desapareceram sem afetar em nada a vida animal ou vegetal. E mesmo neste estudo, tais extinções em massa parecem ter sido de âmbito limitado. Não há nenhuma afirmação por parte dos investigadores de que este foi um fenômeno global. Outras partes do mundo permaneceram inalteradas, mesmo durante um evento de La Champ. Parece que poderia ter ocorrido uma tempestade perfeita onde condições específicas na Austrália a deixaram mais vulnerável à radiação solar. Em termos da nossa sociedade global, vale a pena notar que estas mudanças magnéticas levariam muitas gerações para serem concluídas, mesmo as mais rápidas. Isso seria lento o suficiente para que pudéssemos aceitar a nossa nova realidade. Se os nossos satélites não tivessem blindagem suficiente, teríamos tempo para construir alguns mais bem protegidos. Se a radiação solar se tornar um risco maior, poderemos permanecer mais tempo dentro de casa. O protetor solar pode se tornar mais poderoso para mitigar o perigo de câncer, se não o remover completamente. E de acordo com a NASA, mesmo que o nosso campo enfraquecesse significativamente, não ficaríamos sem proteção. A nossa própria atmosfera pode captar a radiação, o que significa que permaneceríamos protegidos dos ventos solares e da radiação cósmica, pelo menos até certo ponto. Levaria muito mais de 10 mil anos para que o ozônio da nossa atmosfera fosse eliminado. Mas eu ficaria surpreso se não houvesse pelo menos alguma turbulência, pelo menos enquanto nos acostumamos a viver sob um campo magnético reduzido. Grandes mudanças na forma como uma sociedade funciona são sempre dolorosas. E isso não é totalmente hipotético. Você sabia que o campo magnético da Terra tem enfraquecido constantemente nos últimos 200 anos? Livraria mais 1.300 anos para que desaparecesse completamente, por isso há muito tempo para parar a sua atual tendência descendente, e não há razão para pensar que isso não é apenas uma oscilação temporária. Mas, além disso, precisamos considerar a anomalia do Atlântico Sul, uma seção do campo magnético da Terra que já mostra sinais de significativo enfraquecimento que cobre a maior parte do espaço acima da América do Sul e do oceano vizinho. Esta zona pode não influenciar a vida no solo, mas é perigosa o suficiente para fritar satélites e ameaçar astronautas. O telescópio Hubble precisa desligar-se toda vez que passa por ela. Imagine esse cenário, mas em todo o globo. É isso que podemos esperar enquanto os polos se invertem. Preocupantemente, a anomalia do Atlântico Sul tem crescido continuamente desde que começamos a monitorá-la, possivelmente sugerindo a aproximação de outra oscilação geomagnética como o evento de La Champ, ou que uma inversão total já está em andamento. Se isso acontecer, provavelmente não será algo com potencial para acabar com a civilização como a conhecemos, mas se o estudo sobre a megafauna australiana estiver correto, também não deixará de ter impactos. Muitas espécies podem morrer. Os humanos terão que acomodar um ambiente espacial muito diferente e mais perigoso. É interessante aprender sobre as reversões geomagnéticas e seus potenciais impactos no planeta. Embora provavelmente não vejamos isso ocorrer durante nossas vidas, para as futuras gerações, isso pode revelar-se muito menos hipotético. Eles podem ver tudo isso em primeira mão. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Aston Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Aston Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você curte fotos do céu ou fotografias em geral? E que tal você escolher a foto que eu farei e ainda ganhar um print assinado e exclusivo? Confira os posts na aba Comunidade aqui no YouTube e dê a sua sugestão de objeto para eu fotografar. A escolha com a maior quantidade de likes ganha o print exclusivo. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Aston Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Aston Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.